Vou aproveitar este espaço que eu tenho na Câmara Municipal exatamente para fazer o texto que continuou a mentira inventada pelo vereador Mourinho que infelizmente por algum motivo, não sei se com medo, não teve coragem de estar na ação de hoje para poder presenciar o que ele, de forma mentirosa, caluniosa, inventou sobre a Câmara Municipal de Santa Helena nós não temos e não tínhamos passado por um constrangimento calunioso e mentiroso como esse inventado pelo vereador Mourinho que na última sessão houve um projeto de lei que não foi a criação de uma lei mas sim a alteração de uma lei de 2008 que está prevista na própria Constituição Federal que trata do ISS, Imposto Sobre Circulação de Serviço esse é um imposto que já existe há muito tempo esse imposto é cobrado exatamente sobre circulação de serviço é só quem é prestador de serviço aqueles que prestam serviço e ao mesmo tempo emitem notas fiscais esse imposto já existe como está aqui na lei desde 2008 então o vereador Mourinho, de forma mentirosa, foi para redes sociais e disse que nós estávamos criando lei meus amigos, o projeto de lei está aqui a lei diz bem no seu artigo inicial, na sua parte inicial diz assim projeto de lei complementar 0.01 de 2017 altera dispositivo da lei 92 de 2008 modificada em razão da lei complementar de 2013, lei federal e que em 2016, mais precisamente no dia 29 de dezembro de 2016 portanto, no último dia, o último do governo do ex-prefeito Lobato foi feita uma alteração pela Constituição uma alteração no Congresso Nacional obrigando os municípios de todo o país a reverem suas leis ou seja, modificar suas leis exatamente a lei que foi aprovada modificando a lei municipal então, o vereador Mourinho que deveria ter falado a verdade a Câmara não aprovou lei a Câmara simplesmente adequou a lei fez uma adequação à lei que já existia por uma obrigação da lei federal porque se nós não fizéssemos essa adequação o município de Santa Helena deixaria de receber o Imposto sobre Circulação de Serviço Imposto este, hoje, que é pago exclusivamente pelos bancos só quem paga este povo, ISS o município de Santa Helena, são os bancos porque é o banco que presta talvez o maior serviço aqui em Santa Helena então, dono de comércio vendedor, dono de loja ele não paga ISS para o município essas pessoas pagam um imposto chamado ICMS ICMS, ICMS foi criado pelo governo do Maranhão é um imposto estadual então, esse imposto foi criado na verdade, aumentado pelo governo flagrino governo que o vereador Mourinho votou se tem algum culpado hoje pelo povo do Maranhão que está pagando imposto maior é o vereador Mourinho porque ele votou em flagrino eu não votei em flagrino agora, meus amigos o vereador Mourinho tem se especializado em fazer essas coisas em trair os próprios amigos porque ele colocou até os amigos dele numa situação difícil agora, para a gente que conhece a atitude do vereador Mourinho e do seu irmão a gente nem mais se preocupa com isso porque todo mundo sabe o que foi que o vereador Mourinho junto com o irmão dele o ex-prefeitoral fizeram lá no início do governo inventaram uma história para colocar a sociedade contra o vice-prefeito Fernando Crente fazendo com que a sociedade ficasse com raiva do Fernando Crente quando na verdade era uma história mentirosa só para expulsar o Fernando Crente do grupo chegou a eleição para a deputada e ele fez a mesma coisa se juntaram para derrubar o Toro Eba o Agabinô e o Emetério Eba essa família que deu o grupo que hoje eles têm quem deu foi essa família Eba porque o grupo não era deles era da família Eba que abraçou o vereador Mourinho com seu irmão e a primeira oportunidade que eles fizeram foi trair as pessoas que tanto lhes ajudaram e mais agora na campanha para deputado para vereador novamente o Mourinho junto com seu irmão Lombardo deram uma prova de que não gosta dos seus amigos e quem sofreu as consequências foi o candidato para a Isamaral que nas pesquisas eles contavam com o primeiro colocado e todo mundo sabe disso e o Mourinho junto com o prefeito Lombardo se uniram novamente para derrubar o Mourinho e fizeram uma campanha rasteira na calada da noite tirando todos os votos do vereador candidato Brás para dar para o vereador Mourinho e se o vereador Mourinho não tivesse feito isso não estaria hoje na Câmara então hoje quem era para estar aqui na Câmara era o vereador Brás e não o vereador Mourinho então nós estamos nos acostumando com essa postura caluniosa do vereador Mourinho em derrubar os próprios amigos que para nós como oposição com os adversários políticos a gente não mais se surpreende com as atitudes do vereador Mourinho agora a gente se surpreende agora os amigos têm se surpreendido eleição após eleição com a postura que eles estão tomando e agora o vereador Mourinho fez essa situação colocando os vereadores amigos dele que eles tinham de amigos colocando a sociedade contra os próprios amigos só porque quer secretário da prefeitura Santa Helena que se livre não fez o estado desse eu quero eu queria que o vereador provasse para nós onde é e onde está uma lei aqui no Mísio de Santa Helena onde pescador agricultor vendedor de churrasco qualquer cidadão helenense trabalhador esteja pagando imposto para o município de Santa Helena eu queria que ele provasse isso mas ele não tem como provar porque não existe essa lei aqui no Mísio de Santa Helena então o vereador Mourinho foi carinhoso ele foi infeliz ele prejudicou o município e as pessoas que moram nessa cidade ele deveria ir para as redes e pedir desculpa pelo que fez pelo que disse porque o que ele disse é mentirosa e eu desafio o vereador Mourinho provar que tem essa lei aqui nesta Câmara que foi votada por nós vereadores que está tributando o cidadão helenense Música 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 E aí